Bom dia, meus queridos! São seis horas e quatro minutos da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. E se eu disser pra você que tá tendo uma batalha, um confronto inevitável do Senado e o STF? Eu acho que você, algo tão esperado, nós observarmos o Senado, o Senado com uma omissão completa, responsável por tudo que está acontecendo, começa a despertar e começa a bater de frente com o STF. O nosso congresso agora se despertou e agora vai bater de frente com o STF, vai começar a criar leis para burlar as leis que estão sendo criadas pelo STF. Muitas pessoas acham que as coisas estão muito ruins. Nós temos agora, o STF liberou o marco temporal, agora tá liberando, brigando pra discriminar aí o negócio aí, o negócio do cigarrinho. E também, agora, o pior de todos tá querendo fazer aquele negócio, começa com A e B. Você sabe que é A e B que as mulheres fazem. Então, um absurdo total, o povo assim, desesperado, o povo muito sem esperança. Mas eu digo pra você, no momento que isso acontece, a popularidade que você vê o povo do Brasil contra essas atitudes, o povo começa a pressionar o Congresso e o Congresso parece que desperta, deixa de omissão e agora começa a reagir. É isso que eu tenho visto o nosso Congresso fazer. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E também vamos falar sobre a questão da delação suposta do CID. O CID, supostamente, fez uma delação, foi espalhado em muitas redes sociais aí, o que ele disse. Então, vamos fazer uma análise sobre isso também, valeu? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não tá inscrito, inscreva-se no canal, dá uma força pra gente aí. Compartilha esse vídeo lá com o seu amigo, aquele amigo que tá com dúvida, aquele amigo que tá meio assim, cabisbaixo. Compartilha esse vídeo pra ele. Vamos nos levantar, porque o negócio tá ficando bom. Mas, Fábio, tá ruim demais. Tá ficando bom, porque, às vezes, tem que piorar pra melhorar. Não tem outro jeito. E, queira você ou não, nós... Olha, eu tenho observado no nosso Brasil, nos últimos quatro anos, né? Aconteceu até antes disso, mas eu tenho observado muito mais forte nos últimos quatro anos. E os últimos quatro anos foram quatro anos onde a Suprema Corte do Brasil simplesmente tirou o poder do nosso Congresso. Eles começaram a fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas. Começaram a ser um STF político, porque começaram a fazer leis, começaram a fazer tudo. Então, isso já vem já dos últimos quatro anos. E somente agora, essa semana, nós estamos vendo uma reação. Porque, pessoal, sempre foi uma ação do STF. E eles continuaram fazendo. A primeira vez que eu vejo que a população em si pressionando o caso do Senado e o Senado batendo de frente. O Senado simplesmente, o próprio Pacheco, fazendo o vídeo dizendo que não é prerrogativa deles. E aí, o Pacheco falando em criar uma PEC, uma PEC que venha, uma PEC que seria uma emenda constitucional que venha realmente proibir tudo. Então, ele está vendo o que o STF está fazendo com o peso, vai liberar tanto, vai liberar tanto. O Pacheco já quer criar uma lei que vai proibir tudo. Sensacional. Então, você está vendo que esse conflito é inesperado. Porque, da mesma maneira que o Pacheco agora tenta fazer uma lei, uma emenda parlamentar que vai passar, uma emenda constitucional, que vai passar no Senado muito bem, vai para a Câmara dos Deputados, acredita também que passe, chegando essa nova lei, o que o STF vai fazer? Vai bater de frente? Vai querer brigar mais? Então, eu estou vendo o que está acontecendo. Essas pessoas têm que entender que não está nada perdido como as pessoas querem que você pense que esteja. Olha só essa matéria aqui. Vamos dar uma lida aqui com você, para a gente ver o que a gente está falando aqui dessas coisas. Olha aqui. Vamos lá, galera. Inevitável confronto entre o STF e o Senado se aproxima. Galera, já falei para você várias vezes. Quando está brigando o STF e o nosso Congresso e o Pacheco, nós torcemos para a briga. Nós torcemos que isso aqui seja uma briga entre eles e que nessa briga o povo brasileiro saia ganhando. O povo brasileiro venha sair como grande vencedor. Porque a realidade é essa. Eles começam a chegar a um ponto que eles estão pensando o seguinte. Cara, se a gente não fizer nada, o STF vai literalmente fechar o Congresso. Porque eles já estão fazendo tudo. E muitas pessoas, diga-se de passagem, eu quero conversar isso com você. Muitas pessoas acham que tudo isso é o Lula de tabela. É o Lula de tabela. Como o Lula sabe que se ele criar essa lei, né, que seria contra o negócio do AB, das mulheres, é tão impopular, mas ele quer fazer. O Lula sempre falou. Mesmo durante o ano passado, durante as eleições, ele falou. Depois ele voltou atrás, disse que não, mas ele falou que queria fazer sim. Falou que tinha que ser um negócio assim do lado público. Todo mundo poderia fazer. Foi isso que ele falou. Depois ele tentou mudar. Quem é que lembra, bota a mãozinha aí, quando ele falou abertamente. Depois o TSE proibiu a gente de fazer vídeo, etc e tal, mas nós sabemos que ele falou. Então a pergunta é, será se o Lula não está criando essas leis de tabela, sabendo que, por exemplo, o Marco Temporal não ia passar, não passou na Câmara? Aí os togados passaram. O negócio da discriminação das drogas não passa no Senado. não passa na Câmara. O STF vai e passa. E agora o negócio do AB. Não passa de jeito nenhum. Mas lá vai passar? Então parece, tudo indica, pessoal, que é uma lei de tabela. É tudo que o Lula quer. Porque você pensa comigo, o que o Lula quer? O Lula quer. Olha só o que o PT hoje. Ele quer legalizar as drogas, é contra a polícia e é a favor do AB. Quer dizer, é um absurdo. É isso que é o PT. O PT é isso. Cara, o PT representa quem é contra a polícia, a legalização das drogas e o AB. É isso que o PT tem feito, tem lutado, né? Pra essas coisas. Então você olha esse caso, é um absurdo. Isso é um absurdo. Então como eles lutam pra isso, então você vê o nosso STF fazendo exatamente aquilo que eles querem, cara, é uma lei de tabela. A gente não consegue fazer a lei na Câmara, a gente não consegue fazer uma lei no Senado, então a gente faz a lei lá de cima. A gente faz com que essa lei seja feita. Então isso é inevitável de que venha a acontecer uma briga. Já está acontecendo. Já está acontecendo e nós precisamos entender que essa briga está apenas começando. Vamos lá. Embate entre Gleice e Moraes. Olha aí, a Gleice e a Moraes, e o Moraes já entram em debate. Já começam a ter um embate, começam a brigar. Então você começa a ver, peraí, mas a gente nunca tinha visto, né? O PT, depois do Bolsonaro, brigar com Alexandre de Moraes. Porque antes o PT brigava. Antes o PT tentou fazer de tudo para o Moraes não se tornar um ministro da Suprema Corte. Agora você imagina, né, cara? Imagina se nós tivéssemos concordado com o PT ali para tirar o Alexandre de Moraes. O Brasil seria muito melhor, né? Seria muito melhor. Mas é muito bom saber que o PT agora está brigando com o Alexandre de Moraes. Porque a Gleice é a liderança do PT. Vamos lá. O inevitável confronto entre o STF e o Senado se aproxima, acho que já falou. A resposta do Senado ao STF. Eles não são semideuses, afirma o senador. Olha, pessoal, olha como é que essa briga está se aproximando. Olha essa briga. Vamos lá. FPA endurece discurso contra o STF após derrubada do marco temporal e fala em convocação de constituinte. Olha aqui, ó. Mais um setor, setor do agro, né? O setor do agropecuário, né? O agro. Indo para cima ali na questão do STF. Ou seja, então você tem agora muito peso no Senado, muito peso na Câmara dos Deputados. E muitas coisas que a gente debate é que as pessoas falam, mas, Fábio, o Lula é o todo poderoso. O pessoal não é, galera. Porque, na verdade, se você observar o Brasil como está agora, o Lira, ali na Câmara dos Deputados, ele é como se fosse um primeiro-ministro. Como se fosse um primeiro-ministro. O Lira manda mais do que o Lula. Então, essa omissão que a gente vê no Senado, essa omissão que a gente vê na Câmara dos Deputados, eu não sei se é covardia, eu não sei se é estupidez, porque eles têm o poder. Eles têm o poder para bater de frente. Eles têm o poder para criar uma lei contra. Eles têm o poder para criar uma emenda constitucional. Então, eles têm o poder hoje, o maior poder hoje, eu vejo, exatamente no Congresso, nos senadores e na Casa dos Deputados. Então, a gente tem que botar a cabeça nisso. Então, está aqui, o Senado indo para cima, os deputados indo para cima, o pessoal do agro indo para cima. Está todo mundo indo para cima. Porque não pode continuar dessa forma, né? Vamos lá. Pacheco diz que vai apresentar a PEC para criminalizar as drogas em qualquer quantidade. Isso aqui eu já falei para você, eu quero só mostrar para você que realmente eles estão se levantando. O Senado está se levantando. Porque eles estão, agora que o negócio está ficando cada vez pior, está ficando ridículo, eles estão buscando uma forma de resolver o problema. Então, ele vai descriminalizar as drogas, eu vou criminalizar as drogas. Entendeu? Eu vou criminalizar. Então, é isso. Você vai legalizar, eu vou proibir. Porque quem faz a lei somos nós, o Legislativo. Mas, Fábio, e se a lei, essa lei do Pacheco, a que foi feita junto com o nosso querido Marco Rogério, o que acontece se eles mandarem essa emenda constitucional para o STF, o STF rasgar e mandar de volta? Cara, seria sensacional. Por quê? Porque o que nós queremos, o que nós estamos fazendo é torcendo para a briga. Então, se isso aí acontece, vai aumentar ainda mais a briga. E você e eu, a gente vai pegar bastante pipoca, vamos comer pipoca e observar eles brigando. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Olha isso aí, ó. Oposição consegue número de assinaturas para pedir plebiscito sobre o AB. Pessoal, é o que eu estou falando para você. Tudo estava acontecendo e eles não faziam nada. Agora, o marco temporal passou, a legalização do bagulho está passando. Então, houve esse despertar dentro do Senado. E o Senado está indo para cima. Agora, estamos fazendo aí um número de assinaturas para pedir plebiscito. Eu tenho certeza absoluta que esse plebiscito vai mostrar para todo o Brasil que uma maioria esmagadora é contra a AB. É contra. Uma maioria esmagadora é contra essa questão do AB. Então, se a maioria é contra, então quem é a favor é o pessoalzinho do PT? É o que eu falei para você, né? Toma cuidado com ele, porque ele está ali para fazer essa jogada. Então, tem que ficar cuidado com essa galera aí, porque você não sabe o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, agora vamos falar um pouco da delação, né? Delação de Cid. Marinha teria concordado com o golpe. O exército, não. Comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier dos Santos, teria colocado suas tropas à disposição do então presidente Bolsonaro. Olha só isso aqui. Isso aqui saiu em todos os jornais, em tudo quanto é lugar, que o Mauro Cid fez uma delação, e a delação é que o presidente Bolsonaro se reuniu com o comando, e ali tinha a minuta e tudo isso. Pessoal, vamos entender as coisas. Primeiro, que ninguém sabe se isso é verdade. Começa já, olha aí. Fábio, mas e se for? Se for, se não for, ninguém sabe se é. Nem o presidente Bolsonaro, seus advogados tiveram acesso ao que foi a delação. Então, vamos por partes. Uma coisa nós sabemos. Houve uma delação. Fábio disse, houve uma delação. Eu falei para as pessoas, e muitas pessoas falaram, não, Fábio, não sei de nada, é fake news. Já nos falaram que era fake news. Quem te falou que é fake news? O canal aonde você hoje vem assistir a notícia para ver se é ou não fake news, é o nosso canal. O nosso canal não cria fake news. O nosso canal, antes da gente fazer uma matéria, a gente pesquisa muito para ter certeza de que você não vai propagar matérias mentirosas. Então, se nós estamos falando aqui, pode pesquisar. Não é fake news. Nunca será fake news. Eu posso cometer um erro. Mas nunca, de uma maneira proposital, eu passaria um fake news para você. Então, não é fake news. Como vocês falavam, o Fábio está certo mais uma vez. Se o Mauro Cid saiu da cadeia, é porque houve uma delação. E eu falei lá atrás com vocês. O que a gente não sabe é o que foi essa delação. Isso ninguém sabe. Então, não adianta. A não, Fábio, foi o Jornal Nacional. A não, Fábio, foi o Fantástico. A não, Fábio, foi a CNN. Porra, cara, pode ser quem quer que seja. Não é oficial. Nem os advogados do Bolsonaro sabem. Como é que esse pessoal sabe? A Fábio foi vazado. O problema é que, quando as coisas são vazadas, as informações saem muito divididas, picotadas. Você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Então, a gente tem que fazer o quê? Não é nada oficial. Então, o que a gente tem que fazer? Entender o jogo. Sim, houve uma delação. Não sabemos se é contra o alto comando, o alto comando. Se é contra o Bolsonaro, não sabemos. Se é uma invenção, se é verdade, não sabemos. É esse o ponto que a gente chega aqui. Agora, de acordo com várias matérias aí, até mesmo do Bolsonaro, ele diz que isso é tudo mentira. Existem matérias dizendo que o próprio Cid falou que também é tudo mentira. E aí? É mentira ou é verdade? Bom, que houve a delação. Houve. Só que a gente não sabe o que foi falado. Aqui, ó. Cid diz em delação que Bolsonaro discutiu plano de golpe com cúpula do Exército Aeronáutica e Marinha. É o que eles dizem. É o que a CNN disse que sabe. Mas, de acordo com Alexandre de Moraes, tudo que está sendo feito ali seria feito em sigilo e nada seria vazado. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, vaza coisa todo dia. Todo dia está vazando coisa aí. Vamos lá. Em delação à PF, Cid descreve reuniões de Bolsonaro com militares para tratar de golpe. Tudo quanto é matéria falando isso. Defesa nega que Bolsonaro tenha compactuado com o plano de golpe. Claro que não compactuou. Se Bolsonaro fosse realmente querer dar golpe, teria dado, porque se a matéria é verdade, o alto comando ali da Marinha disse que estava disponível. Então, se tudo isso fosse verdade, por que não aconteceu? É que eles dizem que existe uma minuta traçada dos planos. Qual era o plano A? O plano A era pessoas autistas, porque tinha até um cara autista indo para os planaltos para fazer aquilo ali. Aquilo ali era o plano. O plano era mulheres e crianças irem marchando. Esse que era o plano. Tá bom, isso é o plano, a parte 1 do plano. E a parte 2 seria o quê? O que seria a parte 2? O que ia acontecer depois da quebradeira? Entendeu? É uma loucura essas coisas. PT anuncia acordo de intercâmbio e cooperação com o Partido Comunista da China. Nós falávamos para você que o partido do PT é um partido comunista. Isso aí não tem nenhuma dúvida. O Lula é um regime fascista. Novo Tucano! Olha ele aí! O Marcos Duval acaba de se tornar o Tucano mais novo. O que é o Tucano, o Fábio Tucano é a direita limpinha. Então, o Marcos Duval está aí, o Tucano mais novo. Rogério Marinho aciona TCU para derrubar sigilo sobre gastos de Lula no cartão corporativo. Eu falei para vocês que isso é um absurdo. Então, os nossos deputados, os nossos senadores têm que ir para cima. Têm que... Queremos ver as transparências do governo Lula que tanto mentiu. Berlim tem protestos pelos direitos de pessoas que se identificam como cachorro. Mano, isso aqui é uma coisa assim que... Não vou rir não porque pode ser algum tipo de problema, né? Mas estão buscando estão buscando direitos de pessoas que se identificam como cão. Mano, eu não sei nem o que eu vou falar com isso aqui. Não sei o que eu vou falar. Não dá. Dino vai à Câmara explicar sumiço das imagens de 8 de janeiro. O Dino vai à Câmara para explicar o inexplicável. Falar aquela lorota que ele sempre faz. Não, é que a Câmara é apagada a casa 15 dias. Aí, quando eu entro em detalhe com os técnicos, dizem que não é bem assim. Ou seja, o que está acontecendo? Como é que está acontecendo? Cadê as imagens? Por que as imagens sumiram? Bom, a gente sabe por quê. A gente sabe por que a imagem fugiu. Relatório da CPI do MST é apresentado. Pede indiciamento de 11 pessoas e aterroriza o PT. Cara, sensacional, né? Nós tivemos uma CPMI, estamos tendo uma CPMI que é uma vergonha. Eu só assisto porque eu preciso passar para vocês o que está acontecendo, mas não dá nenhuma vontade de assistir aquele negócio de CPMI. O negócio é horrível. mas do outro lado nós tivemos a CPI do MST e foi um sucesso. Muita coisa aconteceu, muitas coisas foram reveladas. Tomara que algumas pessoas sejam presas, né? Porque na CPMI ninguém vai ser preso. Foi o que eu falei para você lá atrás, que ninguém ia prender ninguém, o Dino não seria preso e tampouco o Lula através das investigações. Então isso aí eu já sabia que não ia dar em nada, não ia acontecer nada. Galera, daqui a pouquinho a gente vai fazer um outro vídeo que é muito importante e o nosso próximo vídeo vai ser sobre a questão da Suprema Corte. O Sebastião Coelho ele botou o Alexandre de Moraes e companhia num checkmate. Botou eles assim na parede porque depois da presença dele eles simplesmente desistiram de fazer aquilo presencial. Vão agora fazer na internet de medo que eles estão de encontrar mais advogados que sejam corajosos como o Sebastião Coelho e mostre para todo o povo brasileiro o que realmente está acontecendo. Então eles não querem mais isso. Agora eles querem fazer nas escondidinhas. Cada um na sua casa, cada um no seu lugar, cada um no seu escritório, mas algo virtual. É muito engraçado. Então não perca o próximo vídeo que vai ser muito importante sobre isso. Então Deus abençoe a todos vocês que vocês têm um dia maravilhoso, 22 minutos, que você tem um dia sensacional. Não esqueça, entra no nosso grupo de WhatsApp, entra no nosso Telegram e daqui a pouquinho voltaremos com o nosso próximo vídeo. Daqui a pouquinho não, dá para uma da tarde, duas da tarde, tá? Tchau, tchau. Te vejo depois.